A paz do Senhor, meus irmãos, quero trazer algo da parte de Deus para vocês no dia de hoje. Em Lucas 15, versículo 11 em seguida, Jesus conta a parábola do filho pródigo. E o intuito dessa palavra no dia de hoje é para mostrar a você que está aí do outro lado do vídeo. Que Jesus se preocupa com você, não importa a sua situação, não importa onde você parou, o que importa é que Deus vai te trazer de volta no momento certo, na hora certa. A Bíblia fala que um homem tinha dois filhos. Mas o filho mais jovem pede parte na herança, pede parte do que ele tinha, seus bens. E o natural é o pai morrer, os pais morrerem e os seus filhos receber a sua herança. Mas não, o pai foi lá e deu a parte ao seu filho. Esse filho, ele se distancia, diz a Bíblia, que ele vai para uma terra longínqua, longe do seu pai. Começou a gastar tudo o que tinha. A Bíblia diz que ele vivia uma vida dissoluta. O que é uma vida dissoluta? É uma vida sem regra. É uma vida sem perspectiva. Uma vida em que o ser humano vai e faz tudo o que ele acha que deveria fazer. Mas, aí ele percebe, quando o dinheiro acaba, que tudo o que ele fez não tinha efeito nenhum na sua existência. Porque ele começa agora a lembrar que na casa do seu pai ele era bem tratado. Porque agora ele está sem dinheiro e cuidando de porcos. E a comida dos porcos já estava sendo atrativa para ele, porque ele não tinha mais o que comer. E aí ele fala, na casa do meu pai até os empregados comem bem. Então, eu vou voltar para a casa do pai, nem que seja para ser um empregado dele. E quando ele chega na casa do pai, o pai o recebe. Faz um banquete, faz uma festa para ele. E ele se arrepende. Pequei contra o céu e contra ti, meu pai. E Deus quer que você se arrependa na presença dele. Deus te espera de braços apertados.